Música Então, gente, eu só vou começar recordando um pouquinho de geometria analítica, né? Vocês também conhecem às vezes como álgebra linear, que é a equação do plano. Uma equação da forma AX mais BY mais CZ mais D, vocês já devem ter aprendido isso aqui, é o que a gente chama de equação geral de um plano, né? Equação geral de um plano. Onde o A, o B e o C e o D são constantes, né? E XYZ variam. E, bom, olhando assim, talvez não dê exatamente para perceber porque isso é um plano, mas dá para escrever de outro jeito. Eu vou modificar um pouquinho e a gente vai ver que se X0, Y0, Z0 for um ponto desse plano π, essa equação pode ser reescrita como AX menos X0 mais BY menos Y0 mais CZ menos Z0 igual a D, desculpa, igual a zero. E quem que é o D que estava ali, né? Se vocês distribuírem, vamos fazer bonitinho aqui, vai ficar AX mais BY mais CZ mais menos AX0 menos BY0 menos CZ0 igual a zero. Então, esse aqui é aquela constante D que estava ali. Então, essa aqui é a equação de um plano que passa pelo ponto X0, Y0, Z0, tá? Bom, se o C for diferente de zero, a gente pode isolar o Z menos Z0 daqui. Então, você pode dizer que Z menos Z0 é igual a menos A sobre CX menos X0 mais menos B sobre CY menos Y0. E está aqui uma equação escrita de uma outra forma. Só deixa eu comentar aqui um pouquinho. Quando C é igual a zero, esse termo desaparece e aqui você fica com só X e Y variando. Quer dizer, falei errado. Quando C é zero, você tem, as variáveis são X, Y, Z. O que acontece é que a equação só conta como é que o X e o Y se relacionam. E o Z fica livre, o Z fica solto, né? Então, isso, quando o C é zero, isso aqui desaparece e o plano fica um plano vertical. Porque o Z está solto. Ele pode ser qualquer valor. Agora, quando o C é diferente de zero, você consegue isolar o termo que tem Z menos Z zero e ficar com uma equação desse tipo. Bom, por que eu falei tudo isso? Ah, uma outra coisa que eu queria falar também, eu já ia esquecer, é que com esta forma aqui, nesta equação, a gente pode enxergar aqui um produto escalar, né? Isso aqui eu posso enxergar, daqui eu posso reescrever essa equação como o vetor ABC, produto escalar, com o vetor X menos X zero, Y menos Y zero, Z menos Z zero, igual a zero. E o produto escalar é zero, sem somente ser este vetor é ortogonal a esse, né? Isso vocês já aprenderam. Então, o vetor ABC é ortogonal ao vetor X menos X zero, Y menos Y zero, Z menos Z zero, Está certo? Bom, só que se você faz X, Y, Z variarem, o que acontece? Aqui tem assim, aqui tem um vetor, que é o ABC, vamos pensar neste ponto aqui como sendo o X zero, Y zero, Z zero, aí você faz o X variar de forma que para qualquer X, o X, Y, Z variam e qualquer que seja X, Y, Z, isso aqui tem que dar ortogonal. Por isso que dá uma equação de plano, né? Isso aqui, a gente imagina os pontos variando no plano e tem o vetor normal fixado, né? Então, você pode pegar qualquer ponto e desde que isso aqui seja ortogonal, você tem a equação do plano. Tá bom? Bom, eu falei tudo isso porque agora nós vamos ver como é que isso, que relação que isso tudo tem a ver com as funções diferenciáveis, né? Então, vamos lá. Eu tenho a função eu vou mudar de lousa seja F uma função diferenciável num ponto X zero, Y zero fixado, tá? O que que isso queria dizer mesmo? Tem que existir a derivada parcial de F em relação a X nesse ponto. Isso aqui quer dizer que existe a derivada de F de X calculada em X zero, Y zero. Isso aqui é um número que eu vou chamar de A. Eu sei que também existe a derivada da F em relação a Y calculada em X zero, Y zero que eu vou chamar de B. E também são as três coisas. E a terceira condição para dizer que a F é diferenciável é que o limite quando eu pego um HK tendendo a zero, zero de F de X zero mais H Y zero mais K menos F de X zero, Y zero menos A esse A aqui H menos BK tudo isso dividido pela norma do vetor HK isso aqui tem que dar zero. Tudo bem? Aí o que que a gente vai fazer? Eu vou chamar X zero mais H de X e Y zero mais K de Y e trocar ali fazendo X igual a X zero mais H e Y igual a Y zero mais K eu vou reescrever isso aqui o limite fica em limite agora em vez de HK tendendo a zero, zero eu vou escrever que o XY se aproxima de X zero Y zero tá? Então fica XY se aproxima de X zero Y zero e aqui vai ficar F de XY menos F de X zero Y zero menos aquele número A em vez de H eu vou escrever aqui é H tá? X menos X zero menos B Y menos Y zero sobre a norma de HK que é do XY menos X zero Y zero tá? Então vai ficar XY menos X zero Y zero Tá bom? Bom, aí o que eu quero chamar atenção é que eu vou eu vou fazer assim ó tem esse menos aqui eu vou pôr em evidência esse menos 1 que tá aqui e vou escrever assim ó mais e mais Ah, esqueci de dizer esse limite é zero tudo bem? Então essa expressão que aparece aqui entre colchetes eu vou chamar de Z tá? Então seja Z igual a F de X zero Y zero mais A não é não é um A qualquer é este A daqui né nesse nisso que eu estou explicando não é um A qualquer é a derivada parcial né A vezes X menos X X menos X zero eu só estou escrevendo assim para ficar mais curto tá mais B Y menos Y zero tá e o que a gente repara se vocês quiserem dar um nome F de X zero Y zero é um número que eu posso chamar de Z zero tá chamando isso aqui de Z zero a gente vê que esta expressão aqui é uma equação de plano tá bom? isso aqui é uma equação de plano pronto isto aqui uma equação tá agora o que que esse plano tem de especial né esse plano a gente vai chamar de plano tangente ao gráfico de F no ponto X zero Y zero F de X zero Y zero agora por que que ele ganha esse nome? porque ele tem propriedades especiais e a propriedade mais especial que ele tem é que se eu pego a função F de X Y e subtraio as né os valores que estão no plano né o esse faço essa essa conta aqui é esse numerador tende a zero mais rápido do que essa diferença e de uma em outras palavras eu tô dizendo que esse plano ele aproxima a F muito bem ele é uma boa aproximação da F tá então eu vou vou arrumar um pouquinho então essa equação aqui agora eu vou voltar vou reescrever isso aqui voltando pro pra qual é o A mesmo e qual é o B pra pra gente não ter dúvida né então Z igual a F de X zero Y zero mais del F del X calculado em X zero Y zero vezes X menos X zero mais del F del Y calculado em X zero Y zero Y menos Y zero é a equação do plano tangente ao gráfico de F no ponto no ponto P vou chamar de P só pra ficar mais mais fácil de de se referir a ele as primeiras coordenadas são X zero Y zero e a terceira é o F de X zero Y zero né desenhar isso é chato né é difícil fazer um desenho em três dimensões aqui mas só pra gente ter uma ideia teria o gráfico de uma função aqui o gráfico da F e num ponto aqui tem um um plano que é tangente ele encosta nesse ponto tá e bom é que aqui fica mais impossível assim de visualizar mas o gráfico ele pode entortar né e o plano vem retinho e a diferença em cada ponto essa diferença pra cada ponto XY aqui do domínio ó aqui tá o X zero Y zero e se eu pegar um outro ponto próximo de X zero Y zero eu posso calcular o F e calcular o valor desse Z né e e vai aparecer uma diferença essa diferença entre o valor obtido pelo Z e o valor obtido fazendo F de XY né é essa diferença que aparece aqui em cima e esse limite tá dizendo que essa diferença tende a zero muito rápido né e tende a zero mais rápido do que a diferença entre esses dois pontos aqui embaixo tudo bem uma outra coisa que a gente já viu acho que há algumas aulas é que quando eu lembro que eu fiz assim se você pegar números quaisquer e colocar aqui e falar que esse limite é zero é zero você conclui que o A não é qualquer número na verdade para esse limite dar zero o A tem que ser da UF de OX calculado em X zero Y zero e o B tem que ser da UF de OY ou seja esse limite só vai dar zero se for este A e este B e não números quaisquer tá o que que isso está querendo dizer é que bom esta equação de plano aqui se eu se eu pegar A e B quaisquer eu vou ter equações de planos variados passando pelo ponto P agora esta este aqui é o único que tem esta propriedade então o plano dado por esta expressão é o único plano que tem a propriedade que a diferença entre o F e o Z né este Z tende a zero mais rápido do que a diferença entre o X e Y né a norma desse vetor X Y menos X zero Y zero tudo bem a gente pode já tá de jeito eu tenho ali a equação do plano né qual seria o vetor normal a esse plano a equação do plano é a equação do plano tangente ao gráfico de F é Z igual a F de X zero Y zero mais del F del X calculado em X zero Y zero vezes X menos X zero mais del F del Y calculado em X zero Y zero Y menos Y zero certo pra gente enxergar o vetor normal a gente coloca essa expressão na forma de produto escalar lembra como é que seria isso então eu vou reescrever a equação fazendo del F del X calculado em X zero Y zero X menos X zero mais del F del Y calculado em X zero Y zero vezes Y menos Y zero e esse Z eu vou mudar né vou passar pro outro lado fica mais menos um vezes Z menos Z zero escrevi de um jeito esquisito pra dar um destaque aqui qual que é o vetor normal né então vamos arrumar mais uma vez esse aqui é um produto escalar né tem um número vezes isso mais um número vezes esse mais esse número vezes esse igual a zero eu posso escrever como produto escalar de del F e del X calculado em X zero Y zero del F e del Y calculado em X zero Y zero e menos um produto escalar com X menos X zero Y menos Y zero Z menos Z zero e eu esqueci de dizer lá em cima eu pra simplificar eu chamei esse esse valor de F de X zero Y zero de Z zero tá então este vetor aqui é normal ao plano tangente e por conta disso a gente define a reta normal ao gráfico tá qual que é a reta normal ao gráfico definimos a reta normal ao gráfico de F no ponto P como sendo qual ela é a reta que passa por P e tem a direção do vetor normal né como sendo a reta que passa por P e tem a direção de N tudo bem então que reta é essa como é que é a equação então essa reta aí eu posso escrever como conjunto dos pontos X eu vou escrever só por enquanto P mais múltiplos do vetor N tudo bem e faço o lambda variar agora sim vamos escrever então esse X grandão aqui ele é o ponto de coordenadas X, Y, Z que vão variar isso aqui é X0 Y0 F de X0 Y0 mais múltiplos do vetor del F e del X calculado em X0 Y0 del F e del Y também calculado em X0 Y0 e menos 1 então esse aqui é é sempre menos 1 que aparece aqui ele do jeito como a gente escreve esse vetor normal ele está sempre apontando na direção no sentido contrário da orientação do eixo Z tá vamos ver um exemplo eu quero o plano tangente e a reta normal ao gráfico determinar então equações para o plano tangente ao gráfico de F eu vou pegar a função YLN de X tá no ponto P igual a 1,4,0 e já aproveita e a reta normal tá I aqui seria I para a reta normal ao gráfico de F em P tá bom então como é que vocês vão fazer isso isso é um exercício bem simplesinho mas só para ilustrar o que a gente falou até agora primeiro uma coisa que a gente tem que ter cuidado é se a função é diferenciável no ponto qual seria o ponto onde eu tenho que verificar que ela é diferenciável 1,4 tá o ponto no domínio é o 1,4 então eu tenho X0 Y0 é 1,4 seria interessante reparar se esse ponto está no gráfico ele está no gráfico tá né por quê porque a terceira coordenada é o F de 1,4 né das duas primeiras né F de 1,4 é 4 LN de 1 que dá 0 que é a terceira coordenada então o ponto está no gráfico né P pertence ao gráfico de F tá e aí eu também tenho que ver se a função é diferenciável essa função é diferenciável ela é porque é produto de duas diferenciáveis tá então essa função ela é diferenciável tá bom bom aí sim então eu tenho o plano tangente e a reta normal estão bem definidos e o que que eu tenho que calcular tenho que calcular as duas derivadas parciais del F del X de X Y quanto dá deriva isso aqui em relação a X o Y é constante vezes a derivada do LN de X que é 1 sobre X e del F del Y de X Y é a derivada aqui da 1 vezes LN de X pronto deixou assim? não deixou assim eu tenho que calcular no ponto tá que é uma coisa que em geral as pessoas esquecem né vamos lá é del F del X no ponto 1,4 dá 4 sobre 1 é isso e del F del Y de 1,4 é LN de 1 que é 0 tá bom? agora está pronto é só montar as duas equações então qual que é qual que é a equação do plano do plano tangente? é Z ele por acaso ele ainda está escrito aqui eu ainda não apaguei é Z igual ao F de X0 Y0 que é 0 mais a derivada parcial da F em relação a X no ponto que é o 4 vezes X menos X0 mais 0 vezes Y menos o Y0 que é 4 então arrumando um pouquinho o Z é só 4X menos 4 se vocês quiserem essa aqui é a equação do plano tangente tá e a reta é normal X é igual ao ponto que é o 1 4 0 mais múltiplos de que vetor? 4 0 menos 1 isso tudo bem? a reta normal ao gráfico é só tem essa equação bom vamos lá nesse caso aqui eu só queria então fazer uma observação nesse caso aqui vocês reparam que aqui apareceu uma outra função né apareceu eu tinha F de XY igual a YLN de X e agora eu tenho essa função Z igual a 4X menos 4 tá é eu tinha olhado isso como a equação do plano tangente né a gente tinha visto assim mas eu posso pensar como uma função aqui não apareceu Y mas a gente tá imaginando que Y também é uma variável independente aqui que ela só não apareceu nessa expressão mas aqui eu tenho uma função e o nome que se dá essa função é bom é uma função polinomial do primeiro grau em duas variáveis e um nome mais curto seria uma função afim tá deixa só eu fazer um parênteses se eu tenho uma função L de XY da forma AX mais BY uma função assim é uma função linear de duas variáveis tá ela é linear é uma função linear de duas variáveis tá se vocês quiserem a gente pode até ver como produto de duas matrizes né uma matriz AB porque sai do R2 chega em R AB vezes XY eu posso pensar assim tá então é uma função linear que pode ser vista até como produto de matriz agora se eu chamar de K de XY uma função do tipo AX mais BY mais C uma constante aqui alguns autores continuam chamando essa aqui de linear tem outros que chamam essa aqui de afim é um deslocamento as que a gente chama de linear elas tem a propriedade que a função calculada na origem tem que dar zero né vocês aprenderam em álgebra linear transformações lineares levam zero no zero então esta linear essa aqui é um deslocamento então se a gente pensar em gráfico né você só está deslocando a linear tá então essa daqui é uma função afim tá e aí Legenda por Sônia Ruberti